Tecnologia e saúde unidas para ampliar o atendimento no SUS. No programa de hoje vamos falar sobre um dos maiores encontros tecnológicos do mundo, a Campus Party. E tem alerta, o Brasil volta a registrar casos de sarampo. A tecnologia tem muito a contribuir com a saúde. E sabendo disso, o Ministério da Saúde aproveitou a reunião de jovens que entendem do assunto para lançar um desafio, a criação de ferramentas que ajudem a aumentar a cobertura vacinal no país. Saúde aliada à tecnologia. O Ministério da Saúde lançou o desafio Zé Gotinha durante a Campus Party Brasília, o segundo maior evento de imersão tecnológica do mundo. Mais de 70 mil pessoas se reuniram no estádio Mané Garrincha para acompanhar as mais de 350 horas de atividades, entre palestras, workshops, hackathons, games, simuladores e muitas outras atrações. Esta é mais uma estratégia do movimento Vacina Brasil do governo federal, para reverter o quadro de quedas das coberturas vacinais no país nos últimos anos. O Hackathon Desafio Zé Gotinha tem como objetivo científico e tecnológico reconhecer e divulgar as soluções desenvolvidas que tenham potencial inovador e impacto no SUS. Pela primeira vez o Ministério da Saúde traz para eles trabalharem o desafio de melhorar o sistema de vacinação brasileiro e talvez mundial. E vai que é uma ideia que possa ser aproveitada ou pela sociedade ou pelo Estado, ou pelo Ministério da Saúde, ou talvez até disponibilizada para o mundo, já que vacina hoje é um problema mundial. Nós esperamos que esses jovens possam contribuir conosco, porque nós ficamos no dia a dia ali vivendo o problema, vivendo um desafio constante e às vezes o olhar externo, o olhar de quem não está vivendo aquele dia a dia, como nós vivenciamos na SDS, pode ser a grande luz ou a grande inspiração que a gente precisa. Equipes formadas por jovens estudantes, programadores, designers e outros profissionais aceitaram o desafio e ficaram imersos durante três dias no desenvolvimento de uma proposta. Essa Hackathon, ela mostrou que realmente quer pegar a nossa ideia e colocá-la para funcionar. E o mais legal é que a gente está falando de saúde pública e principalmente das crianças. A avaliação das propostas seguiu critérios como a criatividade, a viabilidade técnica, o design e a execução. Samuel Ferreira Lopes, Leandro Silva, Bruno Moraes, Marília Suzarte e Tiago Aquino, da equipe Metadata, foram os grandes vencedores do desafio. Eles desenvolveram uma plataforma web para que o Ministério da Saúde possa ter o controle da área de vacinação no Brasil, além de um aplicativo para otimizar o trabalho dos servidores da saúde que atuam com a vacinação. Nós acreditamos que as pessoas vacinadas vão conseguir contrair muito menos doenças. Assim, nós desenvolvemos uma plataforma web para o Ministério da Saúde e um aplicativo para os agentes para poder otimizar e facilitar o processo de controle de vacinação. E eles construírem campanhas mais efetivas e economizando recursos. A Campus Party é uma imersão de pessoas que utilizam das mais diversas tecnologias para mudar o mundo. A equipe vencedora vai poder ter a sua solução implementada na saúde pública. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra vacina Brasil. Uma doença que já havia sido eliminada no Brasil volta a nos preocupar. O sarampo. Mas podemos reverter essa situação com a vacinação. Há muitos anos não ouvíamos falar sobre o sarampo no Brasil. Essa doença altamente contagiosa estava eliminada em nosso país. O problema parecia ter sido resolvido, mas a população se descuidou. Não se vacinou e agora estamos registrando casos de sarampo entre os brasileiros. Não podemos deixar isso acontecer. Essa doença tem sérias consequências para a saúde. Em alguns casos, há até inflamação no cérebro. O sarampo pode deixar sequelas para o resto da vida, como a diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. O sarampo mata. Vacine-se. Essa é a forma mais eficaz de prevenção. Vocês podem assistir a outros vídeos no youtube.com.br ou ouvir reportagens de rádio, rádio novelas e podcasts no soundcloud.com.br Leia as reportagens em blog.saude.gov.br e pelo portal saúde.gov.br Nas redes sociais, estamos no facebook.com.br No instagram e no youtube, pelo arroba minsaude. E tem também o linkedin. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho